Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o cara tá lá ainda o cara volta com o leão agora hein nada tá filmando aqui ó caralho não vou fazer outra situação tá é E aí 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 Essa curva no simulador, às vezes eu passo direto. Vai, 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 vai! Essa é a parte de estrela. Essa é a parte de estrela. Estrela, estrela. Fica fora, 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 entra. Vou, aqui, deu apex. Essa é a parte de estrela. E voltando pra direita, lá embaixo, que é um pouco de solta. Aqui, entra, reto. Vamos lá pra esquerda. Vamos lá pra esquerda. Vamos lá pra esquerda. Soltou, entrou. Será? Vamos morrer a sair da bici. Vai, acelerar, acelerar, acelerar. Freio forte, arco corre. Soltou? Entra. Depois freio de novo. Solta, entra. Aqui, freio de novo, reto. E esse aqui. E esse aqui. E aí, fumo, 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 fumo. Só aqui, fora. Junto com a zebra de dentro. Sem frear, sem frear. E agora, freio. Fregou? Soltou. Vai, entrando. Isso aí, acelera. Pode acelerar, pode acelerar. Aproveita. Isso aí, vai. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Isso aí, ó. Entrou. Tudo. De novo. Tudo, tudo, tudo. Sem confiar. Isso aí. É bom de confiar, tá mano? O motor está apertando toda hora aqui. Essa aqui, sem frear, tá? Se precisar, dá um lift só, mano. Sem frear. Sem frear? Não, sem frear. Sem frear. Mas agora tem que frear. Frear forte? Não sei. Espera, frear, frear mais. Espera fora, fora, fora. Agora é. Eita. Acelera tudo, 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 tudo. Segunda aí, segura. Ah, vai. Ah, vai. A segunda é de 120 por hora, velho. Eu lembro, né? Ó, gente. Se tem esse corpo para a esquerda, eu acho que vai no fundo zero. Confia, tá? Passa. Passa. Tem que andar a terceira aqui, ó. Deixa subir para fora. Sem frear. Sem frear? Sem frear. Sem frear. Acelera. Aí. Tá bom. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Mano, mano. Ah, caralho. Será que o cara tem que andar em um avião bem, então? Vamos lá para fora. Aqui fora, ó. Vai ser. Vai ser. Normalmente, né? Dá frear um pouquinho, soltar, entrar. Vai ser. Vai ser mais da hora, velho. Vai ser. Vai ser, vai ser. Vai ser. Vai ser devagar. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser devagar. Vai ser, vai ser. E aí E aí E aí As quatro rodas no greco E agora E aí E aí E aí E aí E aí Vai no branco Agora Vamos Vai ali, é o carro Depois essa com valor da linha branca Vamos lá O que quiser Entrou A metade da Zena do freio E no final da Zena vem É, vai ser nao, né? Pra eu, não tem a entrar, não tem a ser isso. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Acha a unha aqui? É, tá aí, tá aí. Fica por fora, por fora, dentro, tem que ter um banco de saldo, vai ser velho, desde a ferramada, apresenta a corrava lá, freio, em... E aqui, absurdo com a linha branca aqui, freia um pouquinho aqui, soltou, entrou, tudo. Tô, vou dar de ver tu, sei... Tô, vim da te ver, cê l-a giustit. Tô, vim da. Tô, vim da, vim da, vim da... Eu spero, 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 abã. Tô, vim da, vim da, vim da. Tô, vim da, vim da, vim da. Retão aqui, ó, vai frear, solta, solta, entrou. Deixa na mafia, não faz, não, só tu vai dentro. Vai, se leva, se leva, se leva. Vai, vai ser lá pra fora, vou ficar fora aqui, passa o parco, passa o parco. Então, chuta na zebra aqui, sem frear, sem frear, sem frear, aqui vai frear um pouquinho, fechou. Chuta na zebra, sem frear agora, na neto, 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 isso aí, não vou. Sem frear sempre, boa, pô, 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 pô. Ah, não quer nem passar, filha da puta. Não quer nem passar, filha da puta. Passar, filha da puta. Fregou? Fregou? Desligaram a proteção dele. Fregou? Fregou? Pedi na parte preta, agora gente. Fregou? Fregou? Cara, olha, ia fazer menos de nove, velho. Fugue da puta, tipo, a pega amarela. Entrou? Entrou? Sai, 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 sai. Tá pra fora, tá pra fora, pra fora, tá pra fora Será isso? Tá calipado, cara, uuuu Nós Tem que ter uma amarela de cabeça, cara Agora deixa o sujeiro resfriar Dá uma friada, só uma porta Isso, agora deixa ele retirar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai frear, solta aqui Freia, solta Entrou Deixa na marcha Seleza Seleza Vai, vai lá pra fora, vou ficar fora aqui, passa o carro, passa o carro Juta na zebra aqui, sem frear, sem frear, sem frear, aqui vai frear um pouquinho Fechou, juta na zebra, sem frear agora, né? Neto, 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 isso aí, sem frear Sem frear, sem frear, boa Ah, não quer nem passar, eu tô na puta Vou me passar, filha da puta Desligaram a roturação, velho Fechou, e na parte preta agora, gente Caralho, ia fazer menos de nove, velho Filha da puta, tipo algo amarelo Entrou, sai, sai, sai Fala, 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 será isso? Tá calipado, cara! Uuuu! Nóis Tinha que tinha uma amarela gigantesca, né? Agora deixa o freio resfriar Dá uma freada só, ó Isso, agora deixa ele retirar Quanto é que era? Dez em quanto? Dez o quê? Tinha feito antes? Tinha feito dez, mas eu tomei muito, três bandeira amarela Agora eu tomei só uma, dá pra ter feito um Dá pra ter tirado uns dez segundos aí Dá pra tirar, né? É um 15 até aquela bandeira lá Caralho, então... Fumar, não 9,15? 9,5, 9,15? Ai, carai! O que vamos? Porra, valeu demais, velho Caralho, mano Valeu demais, mano Porra, que da hora, velho